Flamengo fecha o Maracanã e vai pro estádio do Corinthians, rapaziada! Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão do estádio próprio também, porque não tem mais jeito, não tem mais jeito, vamos falar sobre isso também. Tem informação aí também em relação a quando deve voltar o Maracanã, sorteio do Mando, Oscar e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. O negócio é o seguinte, meu parceiro, o Flamengo iniciou hoje a preparação para o confronto contra a equipe do Internacional no próximo sábado, às seis e meia da tarde, horário de Brasília, beleza? O time treinou normalmente com todos os atletas disponíveis, menos o lateral direito uruguaio Guilhermo Varela, que segue no trabalho de fisioterapia para se recuperar para o restante da temporada, beleza? E aí, o GE.glo publica uma matéria aqui em relação ao Davi Luiz e ao Léo Pereira, que seriam dúvidas para esse treino de hoje do Flamengo. O Davi Luiz, que estava com um problema no posterior de coxa, só deixa eu ajeitar aqui rapidinho. O Davi Luiz, que estava com esse problema no posterior de coxa, treinou normalmente, sem nenhum tipo de problema. E o Léo Pereira, que tomou um pisão, rapaz, nesse último confronto contra o Curitiba, também treinou sem nenhum problema, sem nenhum tipo de limitação. Então, os dois atletas devem estar disponíveis para o confronto contra o Internacional no próximo sábado. Tem treino na quarta, quinta, sexta, sábado jogo no Maracanã. Então, bastante tempo para recuperar, não tem jogo no meio da semana. Então, não tem desculpa. O Flamengo precisa melhorar o seu desempenho no campeonato brasileiro. Aliás, Flamengo lançou, aliás, não é que lançou, vazou, não Flamengo, mas alguém vazou a imagem do novo manto do goleiro, do Flamengo, a camisa de número 2 dos goleiros. O modelo é semelhante ao principal, mas deixa a cor azul de lado e tem o preto como predominante. Os detalhes são em branco, com exceção do CRF, que é vermelho. Vou mostrar aqui agora para vocês a imagem do novo manto do Mengão. O Papa postou lá no Twitter dele. Está aí o manto dos goleiros, galera. Bem bacana aí, né? Deve sair à venda aí em breve para a galera estar comprando. Claro, naquele precinho sempre salgado, mas infelizmente não tem o que fazer, tá? Galera, é o seguinte. Informação aqui agora de bastidor do querido Léo José, que trabalha lá para o site Colôno do Flamengo, em relação ao De Arrascaeta, nessa turbulência toda que vive o Flamengo. Fulano não fala com o Beltrano, ciclano não fala com o fulano. Uma loucura. E aí está aqui, ó. De Arrascaeta tenta desvencilhar de divisões internas do elenco para focar apenas no futebol. O meia-uruguaio motiva os colegas para se dedicarem à bola, não às outras questões do dia-a-dia. Então, cada vez mais, além daquele discurso que o De Arrascaeta deu na Flá TV, se posicionando como líder, ele também se posiciona dessa forma internamente ali no dia-a-dia do Nidrobu. Ou seja, além de uma liderança técnica, porque para mim ele é o melhor jogador, tecnicamente falando, do time do Flamengo, ele se posiciona como uma liderança ali de voz ativa, de motivar os companheiros, enfim. Então, parabéns ao nosso De Arrascaeta, ao nosso querido Uruguai. Um dia eu vou comer um bolinho do Arrascaeta ainda, lá na Rio Sucre, né? A tal da confeitaria do De Arrascaeta. Galera, é o seguinte. Formação do GE.globo, do grande Fred Gomes, em relação ao Everton Cebolinha, que, aliás, vem ganhando cada vez menos chances no time do Flamengo. O Sampaoli deu uma declaração do último jogo do Flamengo dizendo que não tem espaço para todo mundo. O Cebolinha já está há umas três partidas sem jogar e foi apurada uma informação em relação a isso. Vamos dizer que agora. O Sampaoli conversou recentemente com o Cebolinha, tá? E disse que conta com o jogador para a sequência da temporada. Pessoas próximas do atacante reconhecem que... Há pessoas próximas, na verdade, o próprio Everton Cebolinha reconhece que esteve abaixo nas oportunidades com o argentino. O treinador, aliás, também compartilhou a pessoas do seu staff que um dos grandes objetivos na chegada ao Flamengo era recuperar o atleta. Apesar das chances do Camisa 11 terem diminuído, Sampaoli segue com a missão de tentar recuperar o futebol de um jogador que custou quase 100 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Foi mais ou menos 94 milhões de reais que o Flamengo gastou com o Everton Cebolinha. Então, assim, é um atleta que precisa de uma atenção, é um jogador que o Flamengo precisa recuperar. Pedrão, recupera nada, manda embora, receita de contrato. Aí quem perde é o Flamengo, que fez um investimento altíssimo e não está vendo o retorno desse investimento. Então, tem que se fazer o possível para tentar recuperar o Everton Cebolinha. O Michael, ele passa inicialmente pelo Flamengo de forma apagada, não jogando nada. A torcida tinha uma certa impaciência com o Michael. Depois chega o Renato Gaúcho e consegue recuperar o atleta. Então, tomara que o Sampaoli ou então outro técnico que venha ano que vem, não sei, consiga recuperar esse ativo do Flamengo porque realmente ele deixa muito a desejar com a camisa do Mengão. Falando sobre futuros reforços, galera, uma informação bem relevante. O clube chinês, o Xangai Port, virtual campeão chinês com sete rodadas de antecedência, tem mais ou menos 12 pontos na frente do segundo colocado, acabou de ser eliminado em casa da Champions League asiática. Tudo leva a crer que a passagem do Oscar lá, tudo leva aquilo não, na verdade a passagem do Oscar lá na equipe do Xangai Port já está próxima do final. Até porque ele tem contrato com a equipe do Xangai Port até novembro de 2024. Até o dia 30 de novembro de 2024, o Xangai não disputa mais a competição mais importante do continente asiático, que é a Champions League asiática. Eles foram eliminados. O Flamengo recentemente demonstrou interesse na contratação do Oscar. O Fernando Gil apurando algumas situações de pessoas do clube. dizem que o Flamengo, na próxima janela de transferência, deve tentar, deve voltar a carga pelo Oscar. Ele tem 31 anos de idade, vai completar 32 ainda nesse ano, no dia 9 de setembro, mas vai continuar um jogador jovem. E dessa vez, o Flamengo teria mais possibilidades de negociação com o Oscar, até porque o contrato dele já vence no final do ano que vem. No meio do ano que vem, por exemplo, não precisa nem chegar no meio, já que até novembro, no dia 30 de maio do ano que vem, o Flamengo já pode assinar um pré-contrato para o Oscar para ter ele, de repente, em 2025. Mas aí você pode negociar um valor, ou vocês perdem com o clube chinês, vocês vão perder o Oscar de graça, ou vocês recebem uma compensação aqui agora, e o jogador vem antes. Isso também é debatido dentro do clube. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver aí o que de fato vai acontecer. Mas acho que tem uma possibilidade grande de quem sabe o Oscar vir jogar com a camisa do Flamengo no ano que vem. Esse ano, sem chance, até porque a janela de transferência está fechada. Beleza? Meu querido, é o seguinte, sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. A gente soltou um vídeo bem cedinho falando sobre isso, que seria no início da semana que vem, na segunda ou na terça-feira. E, ao que tudo indica, parece realmente ir por aí. A CBF deve anunciar hoje uma data, isso se não já anunciou. Eu estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde, para publicar aí para vocês, para vocês assistirem as notícias do Flamengo. Pode ser que nesse momento já tenha saído, mas não foge de segunda ou terça-feira. Essa enrolação já tinha que ter acontecido há muito tempo. Definiu quem vai jogar a Copa do Brasil. Já tinha que ter sorteio no outro dia. Mas não, fico enrolando, mas não foge disso. Tomara que o Flamengo consiga o mando do segundo jogo mais importante na minha avaliação da final. Aliás, entrando nesse assunto, o Rodrigo Marcos, que comentou isso aí também, além da Dani Boaventura lá da ESPN, o Mauro já comentou, muita gente já vem insultando essa informação. Falando de CBF, já que a gente entrou nessa questão da CBF, o Rodrigo Marcos, que é um cara que tem muitas fontes lá na CBF, sempre publica alguma coisa em relação à CBF. Ele publicou uma matéria no All Sport com o Igor Siqueira, dizendo que a CBF prevê um calendário com uma data FIFA sem conflito com jogos de clubes para o ano que vem. O que seria isso? Por exemplo, nesse ano, tem jogo do Brasil dia 12, às 11 da noite no Peru, lá no Peru, e no dia 13 já tem jogo do Flamengo contra a Teletes Pranense. O Flamengo não vai ser prejudicado por isso, porque não tem nenhum jogador na seleção brasileira, mas deve ter na do Chile e deve ter na do Uruguai, o caso do Derrascaeta e do Eric Pugar. Para o ano que vem, vai acabar essa história. No outro dia não vai ter jogo. No outro, talvez não tenha. Aí só no outro tem a jogo pós-Data FIFA. Então o Edinaldo Rodrigues está trabalhando em cima disso. Em cima disso, o grande entrave é que no ano que vem tem a Copa América. De novo essa história de Copa América. Toda hora tem Copa América. Um negócio impressionante vai ter lá nos Estados Unidos. Vai lembrar que no mês que vem sai o calendário para ver essas situações aí da data FIFA para o ano que vem, mas só para atualizar, deixar a galera antenada aí. Galera, é o seguinte, vamos lá. Vocês já devem estar sabendo, o Maracanã está fechado, não. O Maracanã será fechado após a partida entre Flamengo e Internacional às seis e meia da tarde do próximo domingo, jogo esse pelo Campeonato Brasileiro, por conta da situação deplorável que se encontra o gramado do Maracanã. O gramado do Maracanã está uma verdadeira roça. E quando eu digo roça, ainda tem que respeitar a roça, porque a graminha lá que o bode vai, come, o cavalo, sei lá quem, o canteiro aqui direto passa um cavalo aqui em frente da minha casa comendo ali a graminha do canteiro. Essa grama ali, a comida do cavalo, é melhor que o gramado do Maracanã. Está uma loucura. Está um lamaçal aquele gramado do Maracanã. Flamengo e Fluminense optaram por fechar, sobretudo o Flamengo, que é o chefão mesmo, o chefão do Maracanã, o Flamengo. Fluminense está ali com o Flamengo, mas o chefão do Flamengo. O Flamengo ordenou para fechar o estádio, para recuperar esse gramado. O consórcio do Maracanã, o perfil do Maracanã nas redes sociais, publicou uma nota dizendo que já foram realizados 55 jogos no Maracanã. É o estádio mais utilizado no Brasil de forma disparada. Para vocês terem uma ideia, o segundo estádio que se mais joga futebol no Brasil nessa temporada é o Independência, que já teve 30 jogos, 15 a menos que o Maracanã. Então o Maracanã é líder isolado do ranking de jogos disputados. Por isso que o gramado é esse horror que a gente vê. E ficou pior ainda, sobretudo depois da partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Choveu, o Euscai, rapaz, detonou o gramado inteiro. Então vai ficar um período sem atividade, beleza, no Maracanã. O GE.globo publica que deve ficar fechado pelo menos 20 dias, durante 20 dias. Inclusive vai ter uma visita da Comebol lá, antes do jogo do Fluminense, porque se eles verem que o gramado não está na situação bacana, eles vão multar o Fluminense, igual eles já multaram o Flamengo também. Então é uma situação bem complicada. Muita gente pergunta, Pedrão, e para a final da Copa do Brasil? Vai ter problema? Não, isso está completamente descartado. Sendo a final da Copa do Brasil no Maracanã no dia 17 ou no dia 24, vai depender do sorteio do mando de campo que deve acontecer no início da semana que vem, o Maracanã vai estar disponível para o Flamengo. E aí deve voltar só realmente nessas datas, tá? Deve ficar todo esse período, praticamente um mês, fechado o estádio Mário e Filho. 20 dias a 30 dias fechados, mais ou menos, beleza? E aí tem um grande entrave nessa história toda. Por quê? Porque o Flamengo, ele vende o tal do, para o sócio torcedor, o tal do pacote Maracanã. O torcedor vai lá no início da temporada, compra o pacote Maracanã e tem direito a todas as partidas do Flamengo como mandante. Como é que vai ficar esse torcedor? Se o Flamengo mandar jogo em Brasília, se o Flamengo mandar jogo em São Paulo, o que o Flamengo vai fazer para não lesar, vai devolver parte do dinheiro, enfim? Será que tem alguma cláusula, de repente, no contrato, quando o torcedor vai lá e compra o pacote Maracanã? Pode estar escrito lá também, nas letras miúdas, ó, por motivo de força maior, é, enfim. Pode ter isso aí, eu não sei se tem, enfim. Então mais uma situação que o Flamengo vai ter que cuidar também, até para não tomar processo. Eu, como torcedor do Flamengo, jamais processaria o Flamengo, mas tem gente que não quer saber. O camarada vai perder o benefício, bota o clube na justiça. Eu jamais, independente de qualquer coisa, eu faria isso porque eu sou o Flamengo, tá? E aí, o cenário mais provável que aconteça nesse momento, a gente vai entrar na questão do estádio próprio, mas o cenário mais provável que aconteça nesse momento é que o Flamengo, está até aqui a informação da ESPN, após o Maracanã avisar nessa terça que ficará fechado pelas próximas semanas por conta da revitalização do gramado, o Flamengo deve mandar os seus jogos... Não, é engraçado, né? Após o Maracanã avisar e o Flamengo receber a mensagem, o Flamengo... Na verdade, o Flamengo avisa pro Flamengo... Porque o Flamengo que manda no Maracanã, né? O Flamengo deve mandar os seus jogos no Mané Garrincha, em Brasília, até que o estádio carioca seja recuperado. Porém, não há qualquer chance do estádio Mané Garrincha ser palco da final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo assegura que mandará a sua partida da grande decisão no Maracanã, tá? Sendo o primeiro ou o segundo jogo. Aí se debate também a questão da grama sintética. Ah, vão pôr sintético no Maracanã pra resolver esse problema? Não vão pôr. Tanto a diretoria do Flamengo quanto a diretoria do Flamengo nem são contra essa história de grama sintético. Eles são a favor de um gramado híbrido. Já é híbrido, na verdade, o gramado Maracanã, mas é só 10%. 10% híbrido, 90% natural. Diferente do modelo do Corinthians. Que além de não receber vários e vários jogos, tem uma grama que é mais misturada do que a grama do Maracanã. E aí, pô, vocês viram o grama do Couto Pereira, cara? Que maravilha, como a bola rola, cara? Porque, olha, cara, é pedir muito, né? E aí, tem uma outra possibilidade que surgiu aqui no GE.globo, já que a gente entrou no debate sobre a grama do Corinthians. Com o Maracanã fechado após o dia 26, o Flamengo também consultou o Corinthians para jogar contra o Atlético na Neuquímica Arena. Partida essa no dia 13 de setembro, pós-Data FIFA. Acabou a Data FIFA, o jogo do Flamengo é contra o Atlético. A diretoria do Corinthians não descartou, mas ainda não deu a resposta para o rubro negro. A boa relação entre os clubes e o bom estado do gramado do estádio são os principais motivos da escolha do rubro negro. O Maregarrincha em Brasília é outra opção, mas o Flamengo aguarda a resposta do clube paulista. Então, assim, eu até disse antes que a prioridade do Flamengo é mandar jogos do Maregarrincha. Mas os jogadores do Flamengo, a diretoria do Flamengo, gostam bastante do gramado da Arena Corinthians. Eu não sei em quais condições estão o gramado do Maregarrincha. Então, pode ser também que aconteça uma reviravolta e ao invés do Flamengo jogar em Brasília, jogue em São Paulo. E vai ter público pra caramba também, porque o Flamengo tem muita torcida em São Paulo, tem muita torcida em Brasília, tem muita torcida em Amazônia, tem muita torcida por toda parte do Brasil. Enfim, então, está entre essas duas possibilidades do Flamengo mandar o seu jogo. O que não resolve a questão lá do sócio-torcedor, né? Porque se o cara mora no Rio, ele vai ter que ir pra São Paulo. Então, o Flamengo tem que estar atento a isso também. Agora, em relação ao estádio próprio, gente, não dá mais para o Flamengo seguir refém do governo do Estado. O Flamengo tem uma grandíssima oportunidade no terreno do gasômetro. É uma área central do Rio de Janeiro. Aquele terreno ali fica ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro. Você imagina quantas pessoas por dia passam pela rodoviária do Rio de Janeiro e já começa a imaginar quantas pessoas de fora do Rio passam pela rodoviária do Rio de Janeiro e torcem para o Flamengo, né? Cara, se atravessa a rua ali da rodoviária do Novo Rio, você já estaria ali no possível estádio do Flamengo. Você atravessou a rua andando, cara. Imagina quanto de dinheiro. O Flamengo pega o Museu da Gávea, bota no Maracanã, cria, sei lá, lojas do clube, né? Cria um shopping center ali. Quanto de grana o Flamengo não geraria com isso? Então, gente, tem que acabar essa história. O Flamengo tem que ver o modelo de negócio. O Landinho está vendo, né? Se vai ser sato, vai vender 30%, vai ser o modelo do Bayern, né? Vai vender apenas o name right, vai usar o dinheiro lá dos apartamentos vendidos do Morro da Viúva para o estádio, mas já está comprometido com o Ninho, mas aí usa uma parte para o estádio. Tudo isso está sendo visto porque cada vez mais se entende que não dá para continuar no Maracanã. Todo ano é a mesma coisa. O Flamengo tem que paralisar o Maracanã, arrumar o gramado, jogar em outro lugar, sair do estado ou então, de repente, mandar em outro lugar aqui do Rio de Janeiro, né? E aconserta o gramado, aí detona o gramado de novo, é bota casaco, tira casaco. Nem aquele filme lá, né? Uma loucura isso, gente. Tem que acabar essa história, entendeu? O Flamengo tem que pegar a pá e construir o estádio. Mais informações sobre o estádio, a gente volta aí. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão, Solações Brinegras.